Eu vou explicar nesse vídeo quanto de imposto será pago, tanto pela empresa quanto por você. No final das contas você sabe que imposto sobre as empresas recai sobre você, tá bom? Isso aí você sabe disso. E um detalhe importante, quem tá com o nome sujo não vai mais poder fazer apostas esportivas, tá bom? Pelo menos aí o governo disse que retirou 2 milhões de pessoas do Serasa. Então 2 milhões de pessoas já vão poder estar livres para fazer suas apostas. Mas e aí, qual a sua opinião? Isso é bom ou isso não é bom? É mais uma forma de pesar os impostos aí no Brasil. Qual a sua opinião, por favor, deixe nos comentários. De acordo com o governo, ele vai arrecadar por ano de 6 a 12 bilhões de reais. O problema, gente, não é arrecadar. O problema é o que se faz com a arrecadação no Brasil. Esse é o dilema do Brasil. Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. O governo federal publicou hoje uma medida provisória que agora estabelece a taxação sobre as apostas aí que vocês fazem nesses sites aí de jogos de apostas esportivas. E aí eu já peço que você deixe nos comentários se você concordou com isso, porque agora vai ter imposto sobre a empresa que faz as apostas e também vai ter imposto sobre os lucros que você for ganhar aí nas suas apostas. Mas e aí, qual a sua opinião? Isso é bom ou isso não é bom? É mais uma forma de pesar os impostos aí no Brasil. Qual a sua opinião? Por favor, deixe aí nos comentários. Mas nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes como funciona essa medida provisória. E um detalhe importante, quem está com o nome sujo não vai mais poder fazer apostas esportivas, tá bom? É proibido de acordo com a medida provisória. Pelo menos aí o governo disse que retirou 2 milhões de pessoas do Serasa. Então 2 milhões de pessoas já vão poder estar livres para fazer suas apostas, caso elas sejam naquelas pessoas que fazem apostas esportivas, tá bom? Então vamos lá te explicar como é que vai funcionar essa medida provisória e os detalhes dela. Eu vou explicar nesse vídeo quanto de imposto será pago, tanto pela empresa quanto por você. No final das contas você sabe que imposto sobre as empresas recae sobre você, tá bom? Isso aí você sabe disso. E quem não vai poder apostar, tá bom? Quem não vai poder apostar, eu vou dizer de cara aqui, quem está com o nome sujo. SPC, Serasa, doutor, o senhor está maluco? Não, está lá na medida provisória 1.182. Olha aí na tela para você ver o artigo que fala sobre isso. Quem está com o nome sujo, no SPC, a gente chama de peru de crédito, não vai poder fazer apostas, viu? Pelo menos aí o governo impõe o nome de mais de 2 milhões de pessoas do Serasa que deviam até 100 reais, né? Então tem mais de 2 milhões de pessoas que agora vão poder apostar. Quanto de imposto será pago, doutor? Será pago de imposto da seguinte maneira, preste só atenção. Para as empresas vai ser pago 18%. Sobre o que, doutor? Vai ser pago 18%? Sobre o GGR. Que é o que o GGR, doutor? Na verdade o GGR, que é o nome em inglês aí, é o valor que a empresa arrecadou com as apostas, menos os prêmios pagos e menos o imposto da PJ. Ok? Então ela vai pagar esse percentual aqui, 18% sobre o GGR, que é a diferença entre o que ela arrecadou, menos os prêmios pagos, menos o imposto da PJ. E aí lá vai 18% disso e, claro, ela vai fazer alguma coisa para repassar para você ao apostador final. E para você, o apostador, você vai pagar, preste só atenção nisso, até 30% do valor do lucro do prêmio. Ok? Por que, doutor? Porque vai incidir agora imposto de renda sobre o lucro das apostas. O imposto de renda pode chegar aí até 30%, tá bom? Vai ter isenção a partir de quanto? A partir de 2.000 isenção. 2.112 reais. Então, se o seu lucro da sua aposta for até 2.112, você está isento, porque esse valor é a faixa de isenção do imposto de renda. Porque esse valor é a faixa de isenção do imposto de renda. Então você vai pagar até 30% ali, que agora vai ser de imposto de renda sobre o lucro do prêmio que você recebeu. E detalhe, se esse prêmio não for resgatado, você não conseguir pedir remosto de alguma coisa em até 90 dias, você perde o seu prêmio e ele vai para ajudar o FIES. Vai ser destinado para lá, tá bom? Eu estou explicando de maneira bem assim, basicona para você. Mas vamos aqui então, essa é a questão do imposto. 18% para as empresas e até 30% para o apostador em caso de lucro no prêmio, tá bom? Quem não vai poder apostar, vindo para cá agora, quem tem o nome de sujeção especial no Serasa? Quem é jogador, árbitro, aí eu achei legal. Aí eu achei legal, que essa galera aqui não vai poder estar apostando. Mas é bem provável que eles vão dar algum jeito. Então, familiares deles, cônjuges e familiares de até segundo grau dos jogadores também não vão poder participar. Como é que eu vou controlar que o amigo do jogador não vai participar? É complicado, ainda mais até as suas fiscalizações, com certeza. Então, quem está com o nome de sujo? SPC, Serasa, Biro de Crédito, jogador, árbitro, familiares até segundo grau. Também não vai poder participar. Menor de idade, também não vai participar. Entre outras pessoas lá que tem uma lista enorme de pessoas que não vão poder participar aqui dos jogos de apostas. E aí, na sua opinião, é legal taxar essa galera ou é uma forma do governo arrecadar mais? De acordo com o governo, ele vai arrecadar por ano de 6 a 12 bilhões de reais. O problema, gente, não é arrecadar. O problema é o que se faz com a arrecadação no Brasil. Esse é o dilema do Brasil. O que se faz com essas arrecadações? Por isso, ah, taxar isso aqui, doutor, na sua opinião, é bom ou não é bom? A questão não é taxar, a questão é o que eu vou fazer com essa taxação. É o que eu vou fazer com essa arrecadação, na verdade. O que vai ser feito com essa arrecadação? Lá na MP fala também as destinações que vão ter dessa arrecadação. Mas aí você sabe, né? Deixe sua opinião nos comentários. Um grande abraço para o Equilíbrio e até o próximo vídeo.